Fala meus amigos do canal Extra Bac, gente, tudo bem? Nesse vídeo vamos estar fazendo, ensinando você a fazer live pelo seu celular. Não importa quantos inscritos você tem, se você tem 10 inscritos, se você tem 50 inscritos. O importante é que vai dar certo você fazer live diretamente do seu celular para o YouTube, beleza? Ou para o YouTube ou para qualquer outra rede social. Mas nesse vídeo vamos focar para o YouTube. Então vamos para o vídeo que você vai aprender passo a passo como você vai fazer essas lives. Vamos lá. Fala aí meus amigos do canal Extra Bac, nesse vídeo, gente, eu vou mostrar para você como você gravar a tela do seu celular e você transmitir essa tela diretamente para as suas redes sociais. Esse vídeo é exclusivo para o YouTube. Se você tem um canal no YouTube que tem 50, 100, 500 inscritos, você quer engajar, você quer aumentar as visualizações, e você quer ter engajamento com o seu público, eu vou te mostrar um aplicativo que você consegue baixar, certo? No seu celular, Android, na Play Store, você consegue fazer lives diretamente para o YouTube, certo? Você consegue fazer lives diretamente para o YouTube. Por exemplo, se você tem um vídeo no seu celular e você quer enviar, fazer uma live para o YouTube, se você tem ali um jogo que você quer jogar e transmitir ele online lá no YouTube, você consegue também, não importa a quantidade de inscritos, vou comprovar com você aqui, porque normalmente, para que você possa fazer lives através do telefone imóvel no YouTube, é somente a partir de mil inscritos. Então, eu vou te comprovar que vai dar certo e vou te mostrar no computador depois que está funcionando a live, beleza? Então, primeiramente, você vai acessar o seu celular, a sua Play Store, e você vai baixar o aplicativo X-Record, é o gravador de tela. Eu utilizo muito ele para gravar as telas do meu celular, para fazer a gravação de tela, um vídeo com que utiliza lá o celular, ensinar você a mexer no celular, eu utilizo muito esse aplicativo, é um dos primeiros que eu utilizo. Você vai digitar X-Record e vai baixar esse aplicativo que você está vendo aqui ao lado, certo? Depois você vai abrir ele. Quando você instalar ele, você vai abrir esse aplicativo. E você pode observar comigo aqui junto, ele tem duas opções, gravar e live. Gravar, gente, você vai gravar, certo? O que você quer transmitir no seu celular, exemplo. Você vai gravar e vai deixar lá no seu celular mesmo, depois você pode pegar essa gravação e editar, mudar o áudio e assim por diante. Quando você faz essa gravação, você pode estar realizando esse procedimento depois de editar esse áudio. Quando você faz live, você vai estar enviando esse vídeo diretamente para as redes sociais. Isso aí, gente, para quem tem canal no YouTube, quer engajar, quer crescer o canal no YouTube, é excelente, certo? É excelente. Você quer fazer um vídeo, enviar para o YouTube? Você quer fazer um vídeo ensinando a pessoa a mexer no celular? Então esse aplicativo, ele é top de linha para que você possa trabalhar nesse tipo aí de vídeos, beleza? Como o objetivo desse vídeo é ensinar você a fazer live diretamente do seu canal para o YouTube? Hoje o café está preto, hein? Está forte. Então, gente, primeiramente você vai entrar em live. Como já estou pré-configurado, eu vou entrar em live aqui e vou bater em cima do canal do YouTube, em cima do simbolozinho do YouTube, certo? Gente, eu quero, o Edson, eu quero trocar esse e-mail. Eu vou colocar um e-mail, gente, que tem poucos inscritos. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu sair dessa Edson Trabach aqui. Vou entrar de novo no YouTube. O seu primeiro acesso vai ser assim. Você vai entrar em live, você vai trocar no índole do YouTube, e você vai procurar o seu e-mail. Qual e-mail que você vai procurar? O que você queira fazer, que está cadastrado no seu canal do YouTube, certo? Qual e-mail que você tem no YouTube? Então você vai entrar nesse e-mail, você vai dar essas permissões que você está acompanhando comigo aqui, certo? Daqui a pouco, o meu vídeo já começa a ficar online aqui, certo? Aqui, gente, solicite. Nunca fez live, solicite. Você precisa visitar o YouTube e solicitar a permissão para fazer live. Pode levar até 24 horas para confirmar sua permissão. Depois você poderá transmitir ao vivo via X-Record. Solicitar agora. Você vai solicitar, como você nunca, como você talvez nunca fez live, devido o seu canal, ele é pouco inscrito, talvez você nunca fez live, e você vai solicitar o YouTube para que você possa fazer live. Então eu vou te mostrar passo a passo como você faz isso. Quando você clica naquele link, gente, ele encaminha diretamente para você fazer live, ó. Mas não é esse cara aqui. alterar a conta. Vamos colocar outra conta, que é a da Paula. Aqui eu estou fazendo um vídeo aqui. Vamos adicionar a conta aqui. Vamos adicionar a conta aqui. Como, gente, como você nunca fez live no YouTube? Talvez você nunca fez nem pelo computador. Exemplo, se eu vim aqui no computador aqui, ó. Eu também consigo dar essa permissão, ó. Se eu vim aqui, ó. E colocar aqui o e-mail que eu quero fazer a live, você também consegue fazer por aqui, ó. Exemplo, se você alterar a sua conta aqui, adicionar a sua conta, eu vou estar adicionando a conta da Paula Trabach, que é o e-mail que eu quero dela. Paula Trabach é a roupa gmail.com Agora eu vou continuar. Eu acho que é maiúsculo. Se eu for em duas etapas atrapalhar o vídeo, né, gente? Me bloqueou o vídeo. Agora eu vou estar em continuação aqui. Quando você tem uma configuração em duas etapas, é uma segurança maior para os seus vídeos, né? A segurança maior para os seus vídeos. Então você... Dificilmente as pessoas vão te roubar a sua e-mail. Certo? Vamos falar agora não. O que vamos fazer agora? Vamos iniciar uma live ao vivo, né? Vamos tirar a câmera aqui. Vamos lá. Criar. Transmitir ao vivo. Para que o YouTube possa autorizar. Estou ali no canal dela. No canal que eu estou fazendo para você. Por que eu escolhi esse canal? Porque simplesmente a transmissão ao vivo não está disponível. Ativar. Essa ativação, gente, você verifica o que você faz no seu celular, tá? Pelo computador, pelo celular, não faz. Brasil. Agora vamos fazer aqui, ó. 27997. Aí. Você vai confirmar 997-57-3727. É o telefone dela, esse telefone. Eles vão enviar um código para o celular dela. Que é o que está gravando aqui também. Por que eu estou fazendo isso? Porque o e-mail é dela, né? E eu vou estar pegando o código lá. 36, 36, 08, 31. Já peguei o código. Já confirmei o número. Ó, número do telefone verificado. Parabéns, seu número do telefone foi verificado. Já confirmei o número. Certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou entrar aqui de novo no aplicativo, no celular. Ó, saiba mais. É, 23h59. Até você poder transmitir ao vivo, você solicitou o acesso para transmitir ao vivo em 6 de junho de 2022. A meio-dia em 53. Quando esse recurso estiver disponível no seu canal, será possível programar transmissões ou entrar ao vivo imediatamente. Então, gente. O e-mail dela, eu já era para ter feito essa liberação. Como você está acompanhando comigo aqui ao lado. Mas como não consegui fazer, não fiz essa liberação. Ó. Agora, eu solicitei e ele já autorizou. Só que o YouTube, você pode ler ali, ó. Só está me liberando às 11h59, meia-noite de hoje. Vou fazer um teste aqui. Primeiramente, você vai colocar aqui o nome da sua live, gente. Acompanha comigo aí, ó. Você vai colocar o nome da sua live. Vamos colocar aqui, primeira live. Descrição. Você vai colocar a descrição que você queira colocar da mesma forma que você faz no seu vídeo aí no YouTube. Público. Você vai colocar privado. Se é live, né, gente? O público tem que ser... É público, né? E vamos começar a live, ó. Você pode ouvir a mensagem. A sua situação de live está em análise no YouTube. Tente mais tarde. Então, somente hoje, à meia-noite, eu vou poder fazer live com esse canal. Mas eu vou... Por que eu quero te mostrar com ele? Porque ele tem 30 e poucos... 20 e poucos inscritos. Mas eu vou te mostrar aqui com outro canal. Quer ver? Eu quero te mostrar... Vou te mostrar com outro canal. Também pequeno. Certo? Pequeno. E que a gente consegue fazer a live ao vivo. Vamos lá. Vamos para o Edson Antenas Colatino. Não tem canal. Comédia Brasil Unidos. Eu não me lembro sobre a FIS. Vamos colocar para o OBR. O OBR eu não sei se está realmente... Liberado também. Vamos lá. Edson. Ao vivo. Não vou colocar a descrição. E já vou iniciar. Lembrando. Você pode acompanhar comigo ao lado aí. Que você já está conectando o YouTube. Certo? A live já está ao vivo. Certo? Você pode transmitir. Por que eu estou te falando isso aqui, gente? Você vem aqui. Deixa eu vir aqui no meu e-mail de novo. Vou colocar aqui, ó. Edson. Trabak. Esse. Essa live ainda já está ao vivo. Agora existe uma rede social que mescla tudo. Eu vou te mostrar que realmente ela está funcionando. Quer ver, ó. Deixa eu entrar aqui no meu YouTube. E vou acessar o canal que eu estou fazendo a live, gente. Vou te mostrar para você que realmente... É... Não está... Ele não está apto a fazer live pelo dispositivo móvel. Que é pelo celular. Quando você entra no meu canal, logo abaixo você vai achar vários canais onde eu faço o apoio. Estou fazendo a live com esse canal aqui, ó. De 24 inscritos. Ó. 24 inscritos. Você pode observar comigo ali, ó. Ele tem 24 inscritos, esse canal. Ele vai carregar aqui. E eu vou te mostrar que realmente estou fazendo a live com ele. Transmitindo do celular para o computador. Para... Para refluxar, para a internet, né. Ó. Vamos colocar essa foto aqui, ó. Estou transmitindo para o OBR, né. OBR, que é esse canal aqui. 24 inscritos. Você pode observar comigo. Certo? E depois, outro dia eu vou fazer uma live com o canal que eu fiz a atualização para a live. Que eu vou te mostrar também. Que é da minha esposa que tem 20 e pouco inscritos. Também vou te mostrar com ele. Então, vamos aguardar aqui. Ele está acessando ali o meu canal, né. Você pode observar ali, ó. Esse é o meu canal. Que é a família Trabaque. Certo? Que é o... Vou tentar trocar o nome aqui. E está ao vivo, ó. Edson, ao vivo. Vamos dar um toque sobre essa live aqui. Café de gente, amor? Está pronto o café? E daí? Café de gente. É o ponto de café que está pronto. Está para cima da live. Certo? A carne, a mãe, que permanece a água, né. Está me filtrando. Quem colocou na carne não foi ele, né. Foi o gostador. O bar, ele está aqui para servir, né. Já que o outro que está pagando, pagaram bem que não tem, né. Então... Um assistindo agora. Transmissão ao vivo. Iniciada a dois minutos. Então, meu amigo e minha amiga, você pode ver que realmente dá certo você fazer live do seu celular para o YouTube. Certo? Então, é simples. Faça o objetivo. Iniciar ao vivo. Iniciada a dois minutos. Deixa eu baixar o áudio aqui. O YouTube. Iniciar ao vivo. Iniciar. Deixa eu baixar o áudio aqui. O YouTube. Então, gente. Por que está dando esse eco? Porque eu estou gravando. Está saindo aqui no meu celular. Que está na live ao vivo. Aqui. E está saindo ali. Então, eu vou baixar todo aqui o volume. Deixar mudo. Para não dar interferência no áudio. Então, você pode ver que a live está ali. Deixa eu mexer no meu celular. Para te mostrar que realmente está funcionando. Observa lá atrás do computador. Beleza? Olha lá. Você vai ver que daqui a pouco aquela tela vai mexer lá. Olha. Está vendo? Quer ver? Agora, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou acessar alguma coisa aqui. Deixa eu parar lá. Eu vou acessar aqui. Um aplicativo de edição de foto. Vou começar a acessar o InShot. Você vai observar que ele vai acessar o InShot lá também. Existe um atraso. Mas atraso pouco. Olha lá. Então, você consegue fazer uma live do seu celular para a rede social, para o seu YouTube. Não importa quantos inscritos você tem. Quer confirmar? Você quer comprovar quantos inscritos tem esse canal? Vai abaixo. Entra no meu canal. Logo abaixo você vai ver Família Trabaque. E você vai acessar esse canal. E é onde você vai conseguir ver quantos inscritos tem nele. E vai ver a live que eu estou fazendo aqui ao vivo aqui. E vai ver que realmente é esse vídeo aqui confirmar que está saindo lá na live. Beleza? Então, eu vou retirar aqui a live. E esse método, gente, ele serve para você que tem. Normalmente, quando você faz live do seu celular, não é autorizado com menos de 20 mil inscritos. Você só pode fazer live do computador, né? Mas, pelo celular, só é autorizado depois de mil inscritos. Então, esse aplicativo te autoriza a você fazer live pelo seu celular. Diretamente do seu celular para a sua rede social. Eu vou fazer um negócio aqui, ó. Ó. Vou te mostrar que realmente está lá. Ó. Daqui a pouco vai aparecer lá, ó. Ó lá. Está filmando o eu lá, está vendo? Ó lá, ó. Ó. Ó lá, ó. Você pode observar, está vendo? Ó. Ó. Entendeu? Então, eu estou ali, estou aqui no meu celular e estou saindo lá, ao vivo. Então, se você, meu amigo e minha amiga, queira aprender não somente isso, mas isso e muito mais sobre o YouTube. Como você crescer o seu canal no YouTube. Como você engajar os seus inscritos. Como você ter mais acesso aí no seu YouTube. Crescer rapidamente. E não é fácil, não é parte de mágica. Mas, cola comigo. Inscreva-se nesse canal maravilhoso. Que é dois canais. O S no Trabac. É o Crescer no YouTube. E também, o canal Paula Trabac. Onde que eu estou fazendo conteúdo também para colocar nele. Que é o canal da minha esposa. Se você quer ver que é minha esposa, está lá no canal Paula Trabac. Você vai conseguir ver ela lá. Certo? Então, meu amigo e minha amiga, eu estou aqui para fazer o seguinte. Te ajudar. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e deixe o comentário. Ajude o canal a crescer. Desculpe o vídeo longo demais. Mas esse vídeo foi longo porque entrei, dei acesso. E amanhã ou outro dia estarei fazendo uma live diretamente do e-mail da minha esposa. Beleza? Então, minha amiga e minha amiga, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Show!